Essa dúvida veio de Santa Catarina. Gostaria de saber se posso fazer um Sebrae Prev para os meus filhos? Não, o plano Sebrae Prev é destinado exclusivamente aos empregados do sistema Sebrae. Os filhos e familiares não podem aderir ao plano dos empregados. O que nós do Sebrae Previdência estamos fazendo é desenvolvendo um plano de previdência privada para atender a este grupo de familiares. E esperamos que até o final do ano este plano já esteja em funcionamento.